Ai, estou vendo aqui o celular do... Ai, de quem? Do... Do Cat Noir? Que de melhor? É...哦, eh, Crazy Hulk, ah, é uma white, que 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 é isso? Minha casa, que... Ah, eu vou atrás desse sapato! Ai, ai, galera, hoje eu sou o Cat Noir e vai ser muito louco a nossa aventura de hoje. Eu fiquei sabendo que a gente vai derrotar uma vilã, que vai ser a Lady Wipei, é uma Miraculous nova. Então se você gosta de Miraculous aqui no GTA V Vai deixando o like pra eu trazer mais vídeos Eu gosto muito de Miraculous E a gente faz uma vai, uma zoeira muito engraçada Aqui, então fica no vídeo até o final Pra gente acompanhar essa aventura E ver o que vai rolar entre a Ladybug O Cat no ar e a Lady Wi-Fi Ai, caramba Cat... Ai Calma, Lady Calma, Lady, calma O que que tá acontecendo que você tá bolando? Eu peguei seu celular e eu vi mensagem de garotas Aqui, eu acho que você está me traindo Mas peraí, peraí Por um acaso a gente nem tava namorando A gente tinha terminado A gente tinha terminado, Ladybug, você tava surtando E outra coisa Eu vim aqui encontrar você pra gente trocar uma ideia Pra ver se a gente termina Mas eu já tô vendo, quer dizer, pra ver se a gente volta Mas eu já tô vendo que você continua sendo a mesma surtada De sempre, Ladybug Ai, eu sou muito burra Ai, sabe quem fez isso comigo? Você não vai acreditar na ravena do mal Ai, seu traidor Ai Toma, tô surtada mesmo Ai Fê, nós maluca, né? Olha só, Ladybug Devolve meu celular Você não tem direito de ficar mexendo no meu celular A gente já terminou Tá bom, tá bom Eu devolvi pra você Aí, valeu Não, não Nossa Ela botou uma... Ela botou uma bomba Fê, nós maluca Ladybug, volta aqui, Ladybug Não, eu vou embora daqui Porque eu não quero mais saber de você Agora eu sou mulher independente E vou achar o meu homem Galera, eu tô achando isso um pouco suspeito Eu acho que a Ladybug Ela vai investigar e espionar o Cat Noir Mas não tem como eu ter certeza, né? Vamos acompanhar essa aventura até o final Pra gente ver o que vai acontecer Eu fiquei sabendo que a LadyWiFi Vai acabar conhecendo o Cat Noir E eles vão acabar tendo um lance Eu só espero que a Ladybug não veja isso Vai ser muita treta Ai, ai, beleza Ah Meu celular tá tocando Ah, ah Quem é essa? Ah, que dread Ah, ah LadyWiFi Ela tá me ligando O quê? Ah Vou atender ela aqui Ah, alô Olá, Cat Noir Oi, Lady Tudo bem? Ela tá aqui Nossa, ela consegue se teletransportar Através da Wi-Fi do meu celular Ah, Lady Ai, consegui Através da sua rede Cheguei até você Nossa Galera, é realmente a LadyWiFi Ah Olha só Ah Como é que você tá? Irmão Aqui no PEC Todo mundo tem Wi-Fi Vou chegando Até você dizer Ai Ai Caramba Qual é a senha do Wi-Fi? Ô Lady Wi-Fi Olha só Catatinha Frita Ai Não Essa brincadeira não Tá, olha só O que você roubou? O que foi, amor? Olha só Eu 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 terminei com a Ladybug Ela tá muito surtada por mim Eu precisava da sua ajuda Pra recuperar o amor dela E pra ela deixar de ser doida O que? O que? Você terminou com aquela Ladybug? Sim, nós acabamos terminando Porque ela não confiava mais em mim Ela ficava pegando meu celular E vendo conversa com outras pessoas Que eu conheço Por causa do meu trabalho de super-herói Entendeu? Ai, eu entendi Ai, tipo assim O ponto que ela chegou Foi ao ponto de eu não poder salvar mais mulheres Eu tinha que deixar os vilões matar as mulheres Porque se eu salvasse Ela já ficava com ciúmes de mim Garoto Eu sou a favor da... Volta aqui Cuidado Que aqui se a gente cair A gente se sofre Pra, ó Pra você ganhar o amor dela Você tem que ser um cara assim Que passe confiança Ai, como eu posso passar confiança? Ladybug Me derrubando daqui Sério? Isso Toma Ai O quê? Como assim? Aquele catnora Ele derrubou aquela garota Eu que deveria ser derrubada por ele Ai, meu Deus Ele faz tudo com outras E comigo ele não faz nada Ai, eu vou acabar com a raça deles Lady Wi-Fi Lady Wi-Fi Levante-se Ai, droga Eu acho que ela está entupida Eu vou ter que fazer uma respiração boca a boca Pronto Ela funcionou O quê? Ele fez a respiração boca a boca nela Com aquela língua toda áspera dele Ai, meu Deus Gato tem língua áspera Ai, eu já sei o que eu vou fazer, sabe? Vou acabar com aquela labiscuia De uma vez por todas E vou dar um soco na boca dela E ela vai sentir Dó Pena Ai, fico muito feliz que você esteja melhor Olha, olha, olha Ladybug Nossa Calma, Ladybug Calma Não Garotas, calma Calma Meu Deus Nossa senhora Ei, gordinho Me ajuda aí, gordinho Eu não vou ajudar em nada não Tá maluco Ai, gordinho Por favor, gordinho Não Lady Wi-Fi Agora você Toma essa maluca Essa doida paranoica Agora fica com ela Ai, meu Deus do céu Ai, Lady Wi-Fi Ai, não acreditando o que ela fez com a Ladybug Meu Deus, galera Que doideira A Lady Wi-Fi atirou na Ladybug A gente vai ter que resgatar ela agora Ai, Ladybug, Ladybug Fala comigo, Ladybug Ai, amor Você faz respiração boca a boca em altas em mim E você deixa... Ai, paradinha, né? Mas é a respiração boca do boca dela Porque ela tinha batido com o pulmão Você levou um tiro de metralhadora Não adianta fazer respiração boca a boca Ai, quero que não Eu levei um soco com a arma dela Não um tiro Quem levou o tiro foi o Gordo Ai, já sei Já sei o que eu vou fazer Vou fazer uma coisa que vai te ajudar Meu amor Toma Você não tem carinho comigo Pronto, essa britadeira botou todos os seus órgãos no lugar E agora... Eu dupliquei ela Você me duplicou Tô parecendo uma estrada duplicada Será que eu vou duplicar ela de novo se eu ficar fazendo isso? Várias... Várias... Para com isso Para com isso Para com isso Para com isso Bombeiro O médico chegou O médico chegou Vai, eu preciso de ajuda, médico Toma O médico foi embora Ladybug, você voltou ao normal Olha, não é nada disso que você estava pensando, Ladybug Ela é só minha amiga Sua amiga? Com a sua amiga você faz respiração boca a boca Pula de prédio, derruba ela E comigo você me brinta Você me brinta Não, Ladybug, me perdoe, meu amorzinho Olha, eu sei que você é meio chata e tudo mais Mas olha, amor Cuidado Não Me salva, seu otário Vou te beijar Vai, o abeijo de amor é de verdadeiro Vai te levantar Que coisa deliciosa, amor Agora a gente pode voltar A verdade é que eu te amo Você quer casar comigo Com certeza, meu amor Vamos se casar e comer um hamburgão Vamos Galera, finalmente o vídeo terminou E a história ficou feliz para sempre Porque o Cat Noir e a Ladybug continuaram sendo o casal Miraculous do século Tamo junto e até a próxima Fui